Tops da Ruchadeira É Tracy Tô doida pra rebolar Vem cá que eu sou tua bandida má Eu vou sentando, mostrando meu talento Jogando pros caixas do momento Bota com você na sobra prima Que eu já não sou mais menina Pode me acertar Com você na minha xerequinha Bota com você na sobra prima Que eu já não sou mais menina Pode me acertar Com você na minha xerequinha Eu vou jogar no bico do teu acaso Eu vou me acabar Com força eu vou sentar Eu vou jogar no bico do teu acaso Com força eu vou sentar Com força eu vou sentar Vou passar, vou forçar, vou forçar Eu vou tentar, vou forçar, eu vou tentar Bota com você na sobra prima Que eu já não sou mais menina Pode me acertar, vou forçar na minha xarequinha Bota com você na sobra prima Que eu já não sou mais menina Pode me acertar, vou forçar na minha xarequinha Eu vou jogar no bico do teu agar Não vou me acabar, com forçar, eu vou sentar Eu vou jogar no bico do teu agar Não vou me acabar, com forçar, eu vou tentar Com forçar, com forçar, eu vou tentar Com forçar, eu vou tentar Você sabe me sentar